E estamos de volta com o nosso programa da comunidade. E você que tem do outro lado, que está querendo perder peso e emagrecer com saúde, presta atenção que eu tenho uma super dica para você. Você já ouviu falar da cirurgia de redução do estômago? Essa cirurgia diminui o seu estômago ou coloca um balão bariátrico dentro dele. Uma bolsa que toma espaço do seu estômago e diminui o espaço para comida. Que tal conhecer um programa natural que ajuda você a emagrecer sem os riscos da cirurgia? O Baricaps é um composto natural que se expande dentro do seu estômago. Olha só como é que funciona. Esse aqui é o Baricaps. Vem dentro daquelas cápsulaszinhas. Você tem que tomar dois desse aqui. Depois que ele mistura com a água, ele forma esse gel dentro do seu estômago. Mostra aqui, Carlinhos. Está vendo? Ocupa o espaço do seu estômago, dentro do seu estômago e diminui o espaço para comida. Necessariamente você vai comer menos. Então o que acontece? Ele tira a sua fome e assim fica muito mais fácil de emagrecer, não é não? São só duas cápsulas, 30 minutos antes de cada refeição, com dois copos de água. E você, de forma natural, pode ter a mesma sensação de saciedade, emagrecendo dia após dia. Ligue agora para o número que está aí na sua tela, 0800 580 0282 e confira a super promoção de hoje. Você ainda adquire o seu kit Baricaps agora e você pode emagrecer até 12 quilos em 3 meses. Você leva as cápsulas, que vão tirar a sua fome. O chá queimador de calorias, energizante para o seu dia, para ficar com o dia mais ativo, mais agitado. E ainda o chá relaxante, para uma melhor noite de sono. Você sabe, a gente tem que dormir bem, para poder passar um dia bem, organizado e fazendo a dieta direitinho. E tem mais, um prato dosador e um livreto de acompanhamentos. Corra, kit Baricaps, 0800 580 0282. Com o Baricaps, você vai fazer dieta, vai ter sensação de saciedade e não vai se esquecer de se alimentar muito melhor com o prato dosador. Faz bem viver bem. 11 horas e 12 minutos depois que você faz a dieta e emagrece, a gente vai trazer a notícia para você que tem do outro lado. Olha só essa notícia, essa notícia trágica. Porque para mim isso é uma notícia trágica, porque uma mulher, uma mãe, que pega uma criança de um ano e tortura essa criança, queimando a criança no rosto e queimando no pé, porque essa é a suspeita, as primeiras suspeitas do conselho tutelar, que foi chamado pelo hospital para a Torraújo e me traz a imagem. Me traz a imagem que a gente tem que mostrar essa imagem. Tem que mostrar essa imagem para poder chamar a realidade, as pessoas. Porque eu vou dizer uma coisa para você que tem do outro lado. Um bebê de um ano, com sinais de maus tratos com esse bebê que a gente está tratando. Isso para mim é cigarro. Isso para mim no pezinho dele, no pezinho dessa menininha, é uma criança, uma menina. E aquilo para mim é cigarro no pé daquela criança. Ela foi queimada com cigarro. E isso aqui no rosto dela, não sei ainda, a polícia vai ter que investigar para saber as causas. É destaque que a gente vai trazer hoje aqui no programa. E parece que ela recebeu um soco no rosto também. Além de ter sido queimada, está com o olhinho roxo. A gente não pode mostrar o rosto da criança para não constranger essa criança. Mas vejam vocês que covardia. Que pessoal covarde. Por que eles não pegam a cabeça deles, não dão a cabeça deles na parede? Como é que pega uma criança de um ano e dá na criança desse jeito? Deu um soco no rosto da criança. Queimou o rosto da criança. E ainda queimou o pezinho. É destaque que a gente vai trazer daqui a pouquinho para você. Quem foi fazer essa reportagem foi a May Chapiama. E a May vai trazer os detalhes para a gente. Tem que pegar a cabeça dessa mãe, dessa mulher. Isso não é mãe, não. Tem mulher que nasceu para ser mãe e tem mulher que só nasceu para parir. É uma parideira. Parideira. Só pariu. Não é mãe, não. Pariu. E aí está maltratando a criança. Por que não pega a criança e não entrega para alguém que trate a criança bem? Que cuide da criança com carinho? Que cuide da criança com amor? Não tem paciência para cuidar de ninguém? Pega a tua cabeça, dá na parede. Pega um copo, joga copo na tua parede. Joga prata na tua parede. Faz alguma coisa, mas não desconta a tua raiva, o teu ódio do mundo numa criança que não tem como se defender, deixa de ser covarde, deixa de ser covarde, deixa de ser semelhante, deixa de ser ridículo e ridículo o padrasto também que também está sendo acusado. É suspeito também de ter agredido essa criança de um ano. Um homem, um homem que devia ser pego por outro homem para poder tentar fazer isso com um homem que possa se defender, que possa reagir. Eu quero ver, conseguir fazer isso com um homem. Não faz, porque o homem vai dar nele. Mas com uma criança que não tem nenhuma capacidade de defesa, faz essa maldade. É destaque daqui a pouco que eu vou trazer para você. São 11 horas e 14 minutos. Fica ligado, daqui a pouco eu vou trazer para você que tem do outro lado. Agora o Bruno vai trazer os detalhes para a gente de como aconteceu o incêndio no ônibus na Avenida Buriti, no Distrito Industrial. Bruno Fonseca, traz os detalhes. Olá, Márcia, é isso mesmo. Este ônibus da linha 619, que vai para o Puraquecuara, pegou fogo na manhã de hoje aqui na Avenida Buriti, no Distrito Industrial, na Zona Sul de Manaus. De acordo com o motorista do ônibus, o veículo vinha apresentando problema, Márcia, desde o centro de Manaus. Quando foi ali na Cachoeirinha, na Zona Sul também, no Terminal 2, o motor do veículo vinha faiscando, vinha saindo aí faisca. Quando chegou aqui, o motorista desceu do veículo do ônibus, pegou o extintor de incêndio e tentou apagar o fogo que já estava tomando conta de todo o ônibus. Aqui, o trânsito ficou complicado no sentido centro-bairro aqui do Distrito Industrial. A gente pode ver nessas imagens feitas por câmeras de celulares que o fogo e a fumaça já conseguiam ser vistas de longe. Todo esse momento tomou conta aqui, realmente, do Distrito Industrial. Felizmente, um caso que aconteceu e a gente vê, né, que realmente é muito triste. Relatando novamente que o fogo começou através do motor do veículo que estava aí apresentando problemas. Como é que foi que começou esse fogo aí, de acordo com as informações aí do motorista? Às nove horas da manhã, nós fomos acionados para combater esse incêndio. E como o nosso batalhão é próximo aqui do Distrito, nós nos deslocamos o mais rápido possível. Chegamos aqui aproximadamente em um minuto. E ao chegar aqui no local, nos deparamos com o ônibus em chamas e prontamente o fogo foi extinto. O que o motorista disse? A gente tem informação de que ele já vinha assim nessa situação desde lá do centro, é isso mesmo? Ele relatou que o fogo iniciou pela parte externa do ônibus, mas ao deslocamento ele notou faísca no motor, próximo ali da cabine. E o ônibus, ele tinha extintor? A gente tem informação de que ele não tinha. Ele não relatou, mas nós não encontramos extintor. Ninguém ficou ferido, tudo tranquilo? Não, ninguém se machucou, ele disse que assim que iniciou o incêndio, todos desceram do ônibus. É isso então, Márcia. O fogo foi controlado, ninguém ficou ferido, infelizmente, menos um ônibus na capital. Eu volto com você no estúdio. Bruno, menos um ônibus não, porque tem ônibus que está circulando que não tem condições de circular. Menos 10, menos 20, menos 30 ônibus. Tem ônibus que está circulando e está levando perigo de vida, perigo de morte. Isso é mais exata, né? Vamos falar o português bonito? Perigo de morte para quem está dentro desses ônibus. Como se não baixasse a falta de segurança, que é responsabilidade do empresário. Dentro do ônibus, eu estou pagando um serviço? Eu tenho, eu tenho que ter segurança dentro do ônibus. Eu estou pagando um serviço, eu tenho que ter segurança? E o empresário não pode jogar responsabilidade só para a Secretaria de Segurança, não. Traz o WhatsApp para mim, que eu quero ver o que o pessoal está falando dentro do WhatsApp, aqui no nosso programa da comunidade. Bom dia, Márcia. Os ônibus do Puraquequara são todos sucateados. Não é só do Puraquequara não, viu amor? Não é só do Puraquequara não, é da cidade toda. Quando chove, molha mais dentro do que fora. E além do que, são poucos os ônibus. E quando fica no prego, passamos horas para pegar outro. Às vezes nem o freio funciona direito. E durante a noite é pior ainda, pois a estrada está numa escuridão só. Eu quero falar contigo pelo telefone. Quem foi você que mandou mensagem? Manda mensagem para mim. Mandou a mensagem, eu quero falar pelo telefone. Eu quero saber o que está acontecendo. Você que está na Zona Leste, na Zona Sul, na Zona Norte, na Zona Oeste, que está aí doido por causa do nosso transporte coletivo. Nosso transporte coletivo está precário. São R$3,98, é isso? R$3,98 a passagem de ônibus? Quanto? R$3,98. Eu estou até aumentando já. Ficado de subsídio, por isso que não está maior. Traz o Facebook para mim, põe o Facebook aqui. Quero ver o que está falando do Facebook. O povo quer eleger os mesmos políticos, o povo gosta de sofrer. Está na hora de tirar esses políticos velhos e dar o putinete para os novos. Vai passando aí. É Michele Alessandro. Obrigada, Michele. O José Francisco está dando oi. Jéssica Satierpi. Oi, Jéssica. Tudo bem? Quem está pegando ônibus aí no Facebook? Acenda para mim. Dá um tchauzinho quem está pegando ônibus no Facebook. Dá um tchauzinho no Facebook quem pega ônibus e já ficou no prego. Quem pega ônibus e já ficou no prego de ônibus. Prego. Aí tem que ficar esperando duas, três horas para chegar ao próximo ônibus. Porque vejam vocês, o outro ônibus que chega tem horário. Não sai um atrás do outro, não. Não sai um atrás do outro, não. A pessoa fica lá perdendo o compromisso do trabalho. Aí chega atrasada lá na empresa. Ainda houve gracinha do patrão. O patrão diz assim, fulano, e aí, fulana? Chegou atrasada por quê? Peguei ônibus, patrão. O ônibus pregou. Pregou é, chegue mais cedo, saia mais cedo de casa. E nisso a mulher já saiu, já acordou, levou os filhos, botou os filhos na escola. Sai mais cedo de casa como? Quem tem que funcionar é o transporte coletivo. O transporte coletivo é que tem que funcionar e não tem que deixar o trabalhador na mão. São R$ 3,80 que pagam e não é pouco não. O transporte coletivo é um dos mais caros. E ainda não paga os direitos trabalhistas dos cobradores. Não paga os direitos trabalhistas dos motoristas. Fica todo mundo reclamando que transporte coletivo é esse precário. E ainda pega fogo. Pega fogo o ônibus. Olha o ônibus. Aí o pobre do motorista tem que sair com extintor para apagar o motor de um ônibus cheio de diesel. Como é que apaga? E ainda vem a pobre da fábrica, os trabalhadores da fábrica, junto com o corpo de bombeiros, trabalhar para apagar o fogo do ônibus. Porque senão pega fogo na fábrica também. Não estou exagerando não. Já chega. Está demais. É impossível a gente ver um estado dessa dimensão, com essa potencialidade, destruído desse jeito. 11 horas e 20 minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando. Não tem comunidade, não chegou ainda. Não está aí ainda. Quem era o responsável por essa comunidade? Quem era o responsável pela matéria da comunidade? Bora edição! A matéria da comunidade não está lá no K2. Bora edição! Corre! Corre com a matéria da comunidade que não está no K2 e ia chamar agora. Vamos chamar outra então, diretor. Chama aí outra. 11 horas e 21 minutos. Traz para mim o Facebook. Deixa eu ver o Facebook. Cadê o Facebook? Põe o Facebook para mim. Põe o Facebook. Chevena! Cadê morro no Facebook, hein, Chevena? Esse programa é Boca do Povo Manauara. Simonides que está no Japão! Simonides que está conhecendo Simonides. Simonides mora no Japão. Do Japão, ele está chateado com o que está acontecendo aqui, Simonides. Não é não? Rayan, Cidade de Deus, é a mesma coisa. Ônibus, falando de ônibus. Lá no Cidade de Deus. A Alessandra Brasil, ontem peguei o 460. Atenção, Alessandra. Centro, bairro. E os ferros onde a gente estava segurando estavam soltos. Estavam todos soltos, perto da porta traseira. Ou seja, se tu não morrer da queda do ônibus, tu morre do tétano do ferro, não é isso? Se não morrer de cair do ônibus, morre do tétano. Porque o ferro solto. Nayeli está dando tchauzinho aqui porque está com problema de ônibus. Eu pedi aqui, ó. Dá tchauzinho quem está com problema de ônibus. Nayeli e Nayane traz aqui o tchauzinho. Tchauzinho para vocês também. Tchau para o ônibus. Isso é uma vergonha. Culpa do povo por eleger os mesmos políticos. A culpa é nossa porque a gente não sabe realmente escolher político. Isso é verdade. 11 horas e 22 minutos. Valdir, cadê o Valdir? Traz o Valdir. Tá aí o Valdir? Tá aí o Valdir? Tá, né? Então chama o Valdir. Valdir, traz um recado para a gente, Valdir. Alô, Márcia. Deixa que eu falo sim do hipermemo. Aliás, não sou eu que vou falar do hipermemo. Vamos ouvir a dona Astro Gilda. Dona Astro Gilda, como é que a senhora estava antes de tomar o hipermemo? O que a senhora exatamente sentia? Sentia muita fraqueza, eu não tinha coragem para nada. Só vivia deitada, dormindo. Depois que eu passei de tomar o hipermemo, aí eu comecei a me sentir bem. E hoje eu estou ótima, graças a Deus. Bem disposta, eu tenho 63 anos, mas hoje eu me sinto uma jovem de 15 anos. Com força, coragem e disposição para tudo. É o mesmo problema pelo qual você vem passando? Tem dificuldade para sair da cama logo cedo? E para sair deste sofá? É uma luta? Tem que chamar até um guincho? Porque você tem dificuldade? Na hora do banho você não consegue. Não, ó, ó, para baixar então é uma luta. Está na hora de tomar hipermeno. E ele está em promoção. Ligando agora, você leva dois frascos por R$ 100. O telefone está na sua tela e recebe em casa. 9-9400-0058. Repetindo o telefone. 9-9400-0058. Ligue agora ou corra para a loja. A loja fica na Avenida Floriano Peixoto, 215. Fica em frente ali à Bemol da Floriano Peixoto. 11 horas e 24 minutos. Traz para mim, você que está do outro lado, a gente vai para o intervalo. E traz daqui a pouco, depois do intervalo, uma criança. Uma criança de um ano. Presta atenção. Uma menina, uma menininha de um ano. Ela foi torturada, porque para mim isso é tortura. Recebeu um soco no olho. Para mim isso é queimadura de cigarro no pezinho dela. Apanhou no rosto e foi queimada no rosto. Um ano. Quem são os suspeitos dessa agressão? O pai, a mãe e o padrasto. A mãe e o padrasto. Eu quero saber o que você acha disso. Eu quero saber o que você acha disso. Vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Não sai daí não. A gente vai rapidinho. Para o intervalo e volta. E você ligado com a gente no Facebook, continua ligado comigo no Facebook. Vamos lá. Daqui a pouco a gente volta. Daqui a pouco. Daqui a pouco. Daqui a pouco. Legenda por Sônia Ruberti